Olá, boa tarde. Eu sou o Daniele Popov e começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta sexta-feira. Vamos direto ao Palácio do Planalto com Paulo Laçalve para saber os detalhes desta tarde. Oi, Paulo, boa tarde. Oi, Daniele, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Bem, Daniele, o presidente exercício Michel Temer está no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência, permaneceu lá durante toda a manhã e até agora não tem compromissos agendados para agenda oficial na tarde desta sexta-feira. Já em relação ao governo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, convidou para o cargo de secretário executivo da pasta o economista Eduardo Guardia. Guardia é formado em economia pela PUC de São Paulo e tem doutorado na área pela USP e aceitou o convite. Entre outras funções, o economista Eduardo Guardia já foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e secretário do Tesouro Nacional. Outra informação desta sexta-feira é o reajuste para planos de saúde autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O índice de reajuste que vai ser aplicado entre maio deste ano e abril do ano que vem é de 13,57%. Esse índice de reajuste vai atingir 8,3 milhões de usuários, o que corresponde a 17% do total de consumidores de planos de saúde no Brasil. Por enquanto, são essas as informações. Eu volto com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, discutiu hoje com representantes do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a criação em todo o Brasil de núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário. A ideia é ajudar os juízes na tomada de decisões sobre direito à saúde. Procurará, através de câmaras técnicas, dar subsídios técnicos válidos, científicos, para a decisão dos juízes, que será voluntário, para os juízes consultar ou não, dentro da sua autonomia. É muito importante que esta harmonização que está sendo proposta produza bons resultados e faça com que o SUS preste melhores serviços e com mais presteza possa atender o interesse e a necessidade de cada cidadão brasileiro. E o governo federal passa agora a contar com um órgão específico para atuar na prevenção e repressão à criminalidade contra a mulher. É o Núcleo de Proteção à Mulher, criado pelo Ministério da Justiça, para dar apoio às vítimas de crimes contra a dignidade sexual e de quaisquer violências domésticas. A ideia é integrar os órgãos de segurança pública, além de incentivar e propor aos órgãos federais, estaduais, distritais e municipais a elaboração de planos e programas de segurança pública e de ações de prevenção à violência contra a mulher. A partir do dia 3 de julho, as indústrias serão obrigadas a declarar no rótulo dos produtos as principais substâncias que causam alergia. Os detalhes com Paola De Horte. A partir do dia 3 de julho, a indústria será obrigada a declarar no rótulo a presença dos principais alimentos que causam alergias. Com essa medida, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer informar de forma mais clara para o consumidor sobre a presença ou traços de alimentos que são associados a alergias alimentares. Estão nessa lista trigo, crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leite, vários tipos de castanhas e látex. A iniciativa foi aprovada em 2015, depois de uma grande mobilização popular de pais e mães que enfrentam dificuldades em identificar quais alimentos seus filhos podem ou não consumir. De Brasília, Paola De Horte. Seis milhões de microempreendedores individuais se formalizaram no país nos últimos seis anos. Veja agora as vantagens para quem escolhe legalizar o negócio. A Raquel trabalhava com eventos e lembrancinhas para festas até que em 2010 começou a encontrar espaço também na fotografia. Em 2015, resolveu se formalizar. Foi tanto de não ter um, de ser autônoma e me sentir desamparada, né, por não ser, não ter uma firma por trás de mim. E também porque eu comecei a fazer serviço para escolas. Serviço de formatura, eu fotografava as crianças, um estúdio fechado, com beca, bonitinho, para fazer a lembrança da formatura e uma recordação escolar para os pais. E na escola, sendo uma empresa, a gente tinha necessidade de uma nota fiscal, de uma coisa mais formal, de ser uma empresa realmente, né. O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como um pequeno empresário. O MEI faz parte do Simples Nacional e prevê isenção dos tributos federais. Os empreendedores ganham até 60 mil reais e contam com benefícios como aposentadoria e auxílio maternidade. Além dessa vantagem de eu ser um, me sentir uma profissional mais séria, né, parece que a gente é mais sério por ter uma nota fiscal, por ter um CNPJ, eu tenho às vezes descontos de produtos por conta de ser uma empresa, de não ser mais uma pessoa física. Para facilitar o processo de formalização dos micro e pequenos empresários, há uma série de medidas. Uma delas é esse primeiro mutirão da simplificação que está acontecendo no Distrito Federal. Aqui os empreendedores poderão, por exemplo, receber orientações sobre registros, licenciamento e fechamento de forma simplificada. Espero crescer e aumentar mais, né, gerar emprego. Esse é o meu interesse. Assim como Carlos, no Brasil existem cerca de 11 milhões de empreendedores. Segundo Guilherme Afifi Domingos, presidente do SEBRAE, mais de 90% dos empreendedores no Brasil são de micro e pequenas empresas. Nós estamos formalizando um milhão por ano. Quando nós olhamos os seis milhões, é quase o dobro da população do Uruguai que trabalhava escondido aqui dentro. Portanto, a formalização, o mutirão pela formalização, pela legalização, pela regularização, é uma das coisas mais importantes. E apoio ao empreendedorismo, que eu quero lembrar que quem gera emprego e renda é o empreendedor. Moradores do Distrito Federal que recebem benefícios de programas sociais começaram a receber kits para TV digital. O desligamento do sinal analógico na capital federal e cidades do entorno está previsto para outubro. Os kits possuem antena e conversor digital e serão entregues para os beneficiários do programa Bolsa Família e inscritos no cadastro único do governo federal. No total, serão entregues 374 mil na capital e cidades do entorno. Na hora da entrega, a gente vai explicar como é que funciona o conversor, o que tem que fazer para instalar. Isso no primeiro momento. E depois ela poderá, se ela quiser, assistir uma pequena aula, uma orientação básica de como fazer a instalação, onde tem que colocar a antena, qual cabo tem que colocar onde, como que vai ter que dar continuidade na instalação. Com o kit, mesmo as TVs mais antigas e de tubo, como essa daqui, passam a receber o sinal digital. Além de mais qualidade de som e de imagem, são mais opções de canais, mais interatividade e acesso a serviços públicos, através de aplicativos que têm informações sobre trabalho, saúde, direitos da mulher e o programa Bolsa Família. Rosânia foi uma das beneficiadas com o conversor digital. Ela tem quatro filhos e mora na Ceilândia, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Eu achei bem legal, porque eu não sabia que ia ter o treinamento, né? Eu já estava imaginando como é que eu ia fazer. A família de Tédia também recebeu um kit de TV digital. Agora eu acho que a gente vai usar mais canais, né? Vai mudar para bem melhor, né? E nós ficamos por aqui. Voltamos às quatro da tarde com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.